Vem turistando com a gente, aqui em Balneário Pissarra, Santa Catarina. Barra de Esporte, que é uma avenida. Tem um local também disponível para caminhada. Vem. Tem bar e restaurante, tem hotéis, casas de veraneio para alugar. Vamos ver se consigo chegar ali no Trapiche. 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 怎麼DIO. Trapiche. Obrigado por assistir.